O que você me responderia se eu te perguntasse o que você pensa de você mesmo? Qual a sua percepção a respeito de você? Algumas pessoas não têm bons pensamentos a respeito de si mesma. Algumas pensam que são menos capazes, não são amadas. Outras pensam que podem ser rejeitadas a qualquer momento. Você sabia que os seus pensamentos, eles definem os seus comportamentos e deste modo determinam quem você é? Funciona mais ou menos assim. Se você pensa que é incapaz, logo você não aceitará desafios, logo você vai desistir de muitas atividades que lhe são propostas. Se você pensa que não é amado por ninguém, logo você vai se comportar como uma pessoa que não é amada. Pode ser que você se afaste das pessoas por acreditar que elas nunca te amarão. Se você pensa que pode ser rejeitada a qualquer momento, talvez você seja uma pessoa com comportamentos para evitar que isso aconteça. Mas atenção para o que eu vou te dizer. Se os nossos pensamentos definem os nossos comportamentos e determinam quem você é, eu convido você a fazer uma faxina mental de pensamentos que te impedem de se desenvolver. Desenvolva pensamentos limpos, claros, porque assim você terá melhores condições de alcançar os seus objetivos e desenvolver todo o seu potencial. Lembre-se, você é aquilo que você pensa. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.